O que nós queremos fazer neste vídeo é comparar duas frações. A fração 3 quartos e queremos comparar esta fração com 4 quintos. Queremos saber qual destas frações é que representa um número maior e qual é que representa um número mais pequeno. E nós queremos fazer isto visualmente. Para isso, eu tenho aqui duas barras e cada uma destas barras representa a unidade. Então, nós temos aqui uma primeira barra. Então, esta barra aqui representa, toda esta barra representa uma unidade. E depois, temos aqui uma outra barra, que é exatamente igual, que também representa uma unidade. Então, cada uma destas barras representa uma unidade. E já devem ter reparado que cada uma destas barras está dividida em partes iguais. Aqui, nesta primeira barra, nós dividimos em 4 partes iguais, dividimos em quartos, isto porque aqui na primeira fração nós temos 3 quartos, temos um certo número de quartos, e por outro lado, na segunda fração, temos um certo número de quintos. Então, nós dividimos esta segunda barra em 5 partes iguais, porque aqui estamos a pensar em quintos. Então, nesta segunda barra, nós dividimos a barra em 5 partes iguais, porque estamos a pensar em quintos, e na primeira dividimos em 4 partes iguais, porque estamos a pensar em quartos. Então, agora vamos pensar o que é que 3 quartos representa. Bem, 3 quartos é literalmente 3 quartos. E aqui nesta barra, cada um destes pedaços representa 1 quarto da barra. Então, temos aqui 1 quarto da barra, 2 quartos da barra, e 3 quartos da barra. 3 quartos desta barra é esta parte aqui sombreado. Por outro lado, o que é que 4 quintos representa? Bem, aqui temos 1 quinto, 1 quinto da barra, depois temos 2 quintos da barra, 3 quintos da barra, 4 quintos da barra. E aqui está. 4 quintos desta barra está representado aqui por esta zona sombreada. Então, o que é que nós fizemos? Nós tínhamos aqui uma fração e representámos uma parte da unidade aqui assombreado para cada uma destas frações. Reparem que este retângulo inicial era igual. Portanto, nós estamos a considerar partes da mesma unidade. Isto não faria sentido se nós considerássemos aqui barras de tamanhos diferentes. Ou seja, se considerássemos a unidade como sendo diferente nesta situação e nesta situação. Então, é mais ou menos claro aqui nesta imagem que a quantidade de barra sombreada aqui amarelo é maior... A parte da área sombreada aqui amarelo é maior do que a parte da área sombreada a rosa. Este rosa aqui. Então, chegamos à conclusão que 4 quintos é maior que 3 quartos. Ou também é a mesma coisa que dizer que 3 quartos é menor que 4 quintos. Então, nós podemos dizer que 3 quartos é menor do que 4 quintos. E representamos isso por este símbolo, o símbolo de menor do que. Então, este símbolo indica que 3 quartos é menor que 4 quintos. Ou então que 4 quintos é maior do que 3 quartos. A regra é sempre que este sinal, a parte mais aberta, digamos a parte com maior abertura, está sempre virada para o número maior. Reparem esta parte mais fechada, digamos onde estes dois segmentos se juntam, digamos que aqui não há abertura, está virada aqui para o número mais pequeno. Então, 3 quartos é menor do que 4 quintos.